Oi gente, tudo bem com vocês? Olha como é que tá pra cá. Domingo de chuva, gente. Olha pra dentro, Emily. Muita chuva caindo hoje, ó. Me dá dó, né? Marido na feira trabalhando e aí vem essa chuva assim. Olha, gente. Aí tem que carregar barracas, essas coisas, né? Mas a chuva é densa, né? O pé de figo ali já tá com bastante figo já. Olha aquilo. Diz ela que tá brincando com pastilha. Vai, vem pra dentro. Tá? O melão ali tá cheio de melão. E é isso aí, gente. Ó. Só pra vocês verem como é que tá aqui hoje. Domingo de muita chuva, gente. Olha isso. Emily, pega o patinho e vai pra dentro. Vai pra dentro. Não, aqui fora não. Olha isso. Virou um mar aqui. É isso aí, gente. Eu vou lá fazer almoço. Emily, eu vou lá fazer almoço. E é isso aí. Só pra vocês verem. Só um pequinho do meu domingo de hoje. Como é que tá? Se inscreva no meu cantinho. Ative sempre o sininho. Deixa um like. Deixa um comentário aí com a Lena. Tá bom? E é isso aí. A Emily tá aqui falando arco com o pato dela. A chuva tá acalmando agora. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E é isso aí.